Um veículo compacto pode oferecer bom espaço interno? É exatamente isso que nós vamos mostrar nesse vídeo para vocês a respeito aqui do Citroën C3, o nosso teste de longa duração. As pessoas quando compram um carro precisam sim usar bastante porta-malas, ainda mais nessa categoria. Mas e aí, como é que é na prática? As montadoras utilizam dois tipos de medição para porta-malas, a medição VDA e a medição em litros líquidos. Só que qual que é a diferença desses dois sistemas? Vamos começar pelo sistema VDA. Nesse caso, existem bloquinhos físicos, eles parecem ali aquela caixinha de leite retangular. Cada bloquinho desses equivale a um litro de capacidade. Aí são colocados bloquinhos reais dentro do porta-malas para ver qual a quantidade máxima de bloquinhos que você consegue colocar. No caso desse carro aqui, fazendo a medição em VDA, você tem 315 litros VDA de espaço disponível no porta-malas. E nos litros líquidos? Pois bem, no caso desse porta-malas, são 367 litros líquidos. Mas como é que é a mágica disso? Não tem muito segredo. Por quê? Quando você fala litros líquidos, você vai considerar qualquer dobrinha do porta-malas e espaço disponível. Exemplo, esse espaço aqui, talvez você não consiga colocar aqui um bloco VDA. Mas existe o espaço. E toda essa região aqui do porta-malas, que você está vendo que está na lateral, ela é considerada na medição. Então qualquer frestinha, qualquer posição disponível, ela entra na conta dos litros líquidos. Esse espaço efetivamente está aí. Mas a pergunta é, será que a sua bagagem consegue ocupar esse espaço? Por isso existe a diferença entre a medição VDA e a medição de litros líquidos. Então, para a gente tirar a dúvida, a prática de quanta coisa cabe no porta-malas do C3, eu fiz o seguinte. Eu peguei duas malas aqui, bastante utilizadas aí no mercado, principalmente pelo pessoal que viaja muito de avião. Essa daqui, a cinza, ela é legitimamente uma mala do tamanho cabin size. Aquela que, quando você vai no aeroporto medir, com aquela caixinha que eles têm lá, é a que você pode levar dentro do avião, em qualquer lugar do mundo. Já essa outra vermelha, ela é aqui um pouco maior, como vocês conseguem ver. Ela é um pouquinho mais larga e até mesmo um pouquinho mais alta. Tem até companhia aérea que permite levar essa mala dentro do avião, mas ela está fora desse padrão. Ainda assim, as duas conseguem ser utilizadas para a gente conseguir medir o porta-malas. Falando de largura, olha, você consegue acomodar bem essas malas aqui, está vendo? Você colocou as duas, ainda sobrou um bom espaço aqui desse lado, e ali daquele lado não vai caber uma mala deitada. Mas você consegue colocar aquela mala de lado ou até mesmo em pé. E se você mudar a posição, colocar essa mala aqui em cima, aí você vai conseguir perceber claramente que será possível nesse carro, você colocar quatro malas dessa. Até mesmo seria possível colocar quatro malas dessa aqui, que é um tamanho um pouco maior. E aquele espaço que sobra ali no canto? Caberia ainda mais uma mala. Você poderia colocar a mala ou de lado, desta forma aqui, e ainda sobe espaço em cima, ou ainda, você pode colocar a mala desse jeito, de pé. E em todas essas situações, além das cinco malas, sobraria espaço adicional, tanto em cima das malas, como também aqui nas beiradas, para você colocar bolsas menores. Ponto importante que você não pode deixar de prestar atenção. Quando você levanta o piso do porta-malas, você tem aqui o estepe, só que ele é do tipo temporário. Quando a gente olha a largura desse estepe, ele é um estepe 125 de largura, né? Perfil 80, aro 15. Então, 125 significa que ele tem 12,5 centímetros de largura. E ele está colocado no limite da altura do piso do porta-malas. Eu estou chamando a atenção, porque o pneu de rodagem aqui, ele é um pneu 195 de largura. Então, para um pneu 125 para 195, você tem 7 centímetros de diferença. E aí, o que acontece? Imagine que você está andando com o carro, furou o pneu. Você vai aplicar o pneu temporário para poder continuar a sua viagem. Só que daí você tem que guardar o estepe. E o estepe é mais largo, é 7 centímetros maior. E aí, o que vai acontecer? Na hora que você colocar o pneu mais largo aqui, Ele vai ficar 7 centímetros mais alto. E a hora que você descer isso aqui, ele vai meio que desnivelar o porta-malas. Então, no caso de você ter que usar o estepe, você vai perder espaço no porta-malas. O acesso ao porta-malas aqui no Citroën C3 pode ser feito por botão diretamente aqui na tampa. Eu estou destacando isso porque tem carros que não tem esse botão para você fazer a abertura. Bom, aqui a gente já deixou o banco traseiro rebatido, que não tem aquela proporção 1 terço, 2 terços. Ele rebate completamente. Mas aí, você tem o tampão. O que você faz para o tampão se você precisar usar todo esse espaço? Nesse carro aqui é bastante tranquilo. Isso aqui é uma espécie de elástico, está vendo? Então, você vai soltar ele de um lado, vai soltar do outro. Aqui você tem uma trava por pressão que é bem simples, é só puxar para cima e você consegue soltar o tampão. Agora, vou ter que deixar o tampão em casa? Aqui até dá para levar no porta-malas. E a dica que eu dou é virar aqui o tampão ao contrário e colocar ele aqui. Empurrar até um pouquinho mais para frente que tem espaço para ele ficar. E ele vai ficar nessa posição. Se o objeto que você for colocar aqui não for tão pesado, não vai ter problema colocar aqui em cima do tampão. Agora, eu recomendo que vocês coloquem o tampão desta forma. E não façam isso aqui, colocar de ponta cabeça. Por quê? Dessa forma, a peça vai perder resistência aqui na borda. Então, se você colocar coisas muito pesadas, você vai poder danificar. Desta outra forma aqui, ela vai ter mais resistência. Mas lembrando, não dá para colocar coisa muito pesada aqui em cima. Ainda assim, você vai ter todo esse espaço para guardar as coisas aí. Claro, vocês estão vendo que tem um degrau, né? Entre o encosto do banco e o piso do porta-malas. Então, se você tiver que colocar um volume muito grande e pesado, pode ser complicado. Mas coisas menores, você vai conseguir acomodar bem. O ponto é que a Citroën não informou qual a capacidade nem em litros líquidos ou VDA que nós temos nessa situação. Você sabia que dá para ajustar o fechamento da tampa do porta-malas do C3 diretamente da sua casa? Você não precisa nem levar na concessionária? Como é que é isso? Fácil. Desse lado aqui, você tem essa borracha. Você está vendo que ela está maior aqui, ó. Você tem mais espirais aqui. Do outro lado, você já tem bem menos espirais. Ela está mais baixa. Então, olha o que acontece. Quando você fecha a tampa do porta-malas, desse lado aqui, ela tem uma movimentação da tampa menor. Você tem que fazer mais força para conseguir balançar a tampa. Já desse outro lado, olha só, com pouquinha pressão, a tampa já se move. Então, aquela borracha lá, ela está lá para fazer uma espécie de limite da tampa, até mesmo para diminuir vibração. O que você faz? Você pode vir aqui, ó, desrosquear a borracha. Está vendo? Aumentar aqui um pouquinho a altura da borracha. Você vai ver que desse lado agora, ela já está praticamente igual do outro lado. E aí, quando você fechar a tampa, você vai ver se a tampa está bem fechada e a movimentação da tampa diminui. Isso ajuda você não só a ajustar a tampa, como também a própria abertura ali ficar mais suave ou mais forte, de acordo com a pressão dessa molinha, e também reduzir ruído aqui da tampa no carro. Aqui na posição do passageiro, o Citroën C3 oferece bom espaço. Na porta, você consegue guardar várias coisas aqui. Até mesmo quando a gente compara esse espaço, por exemplo, com o Fiat Argo, a gente vê que aqui no Citroën C3 ele é melhor. Uma coisa que é diferente nesse carro é essa pequena prateleira. E ela é extremamente útil quando você quer, por exemplo, colocar um smartphone. Cabem outras coisas? Cabem, depende do tamanho. Mas um smartphone cabe muito bem aqui. Você também tem a possibilidade de abrir a tampa do porta-luvas quase que completamente sem bater na perna. Ela bate aqui um pouquinho, mas se afastar um pouquinho já dá para ter o acesso. Aí você tem este mini compartimento para aquelas coisas pequenas que não podem ficar rodando dentro do porta-luvas. E um porta-luvas que é relativamente fundo. Não podemos esquecer que quando você senta nesse carro, você tem a sensação de sentar um pouco mais para cima. Você não fica tão para baixo, né? E o espaço para pernas aqui é bom. Lembrando que eu estou usando o mesmo ajuste do banco do passageiro que eu uso no banco do motorista. Mesma distância e mesma inclinação de encosto. E o espaço aqui no banco traseiro? Eu posso dizer que o Citroën C3, mesmo quando comparado a hatchbacks, compactos e alguns médios, ele oferece espaço melhor. Com o banco lá na mesma posição que eu deixei para mim, do meu joelho ao encosto do banco, olha, é quase um palmo aberto, mas tem um bom espaço aqui. E olha como a movimentação de pé generosa aqui, você consegue estender quase que completamente a perna, colocar ela bem debaixo do banco dianteiro, movimentar muito bem os pés. Então nesse ponto, o Citroën C3 vai muito bem. Outra coisa que também agrada, altura em relação ao teto. Olha só, eu tenho aqui praticamente um palmo da minha cabeça até o teto. Então pessoas mais altas vão conseguir se acomodar aqui na parte de trás, muito bem. Se o espaço é bom, faltam porta-objetos. Aí na porta não tem nenhum. Seria bom ter algum espaço para guardar coisas, mas não tem. O que a gente encontra é este pequeno porta-objeto aqui, que na prática pode ser ou um porta-latas para quem vai lá na frente ou para quem vai aqui atrás. De diferente, a gente tem as duas tomadas USB do tipo A para carregamento de dispositivos e o acionamento dos vidros traseiros fica aqui. Então quem está aqui atrás tem que se inclinar para cá, mas quem está na frente também consegue acionar os vidros. Claro, é uma situação onde foi explorada ali a economia, então você não precisa ter botão na porta e repetir os botões lá na frente. Mas de toda forma, funciona. O porte maior do Citroën C3 permite um desenho diferente aqui dentro. Quando eu sento aqui no banco, o meu quadril em relação ao solo fica numa posição mais elevada, mais favorável. Então isso permite que minhas pernas fiquem aqui numa posição melhor, elas não ficam tão curvadas. E olha só, por conta dessa altura, na hora que você sai do carro, você faz muito menos esforço. E isso é muito bom para pessoas idosas ou pessoas que têm uma mobilidade mais reduzida, que não tem que abaixar tanto ou fazer tanto esforço para entrar e sair do carro. O motorista fica numa posição de dirigir mais elevada. Só de sentar aqui você já sente isso. Quais são os ajustes que a gente tem? O volante tem ajuste apenas de altura, ele não tem ajuste de profundidade. Mas o banco tem um detalhe, ele tem ajuste de altura milimétrico, que é aquele que você vai no ponto e para, né? Então você não tem aquele problema de ter que escolher um determinado dente da altura. Só que olha só, à medida que você sobe o banco, além dele fazer o levantamento do banco, ele também aproxima o banco um pouco mais para frente. Então ele faz um movimento de aproximar o banco. Para as pessoas mais baixas, principalmente mulheres, elas conseguem encontrar uma posição bastante confortável, mesmo sem ter o ajuste de profundidade do volante. Como a gente mostrou aqui nesse vídeo, o Citroën C3, mesmo sendo um veículo da categoria dos compactos, consegue ter um espaço interno muito bom quando a gente compara ele com concorrentes diretos. Por quê? Ele consegue oferecer bom espaço no banco traseiro e um porta-malas que está entre os maiores da categoria. Então quem tem um orçamento limitado vai precisar de espaço dentro do carro e precisa de um veículo bastante versátil, está aí a dica do Citroën C3. Comprecar é ideal para quem quer vender, comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar 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 Comprecar